Jornal da Manhã. Canal Rian Mixedez, a referência em CDs ao vivo no Pará. A evolução em tecnologia é NewTec. É isso. É isso que vocês querem. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Mega Príncipe NewTec. Jornal da Manhã. 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 Com o rock e as marcantes. Te liga aí, vai. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tanto chamar a atenção e me reaproximar, te lançando o meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. E a Bolsonaro aí que vai, vocês. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. A mão, Bruninho! Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Eu vivo sofrendo pelo seu amor Chorada! Mega Príncipe Miltec! É Miltec! Vou gritar pro mundo que eu te quero Eu não vejo a hora de falar Já faz muito tempo que eu te espero Essa sonidão vai me matar Com você me sinto uma criança Inocente a se envolver Nesse fogo Olha o Henrique dos Salos relembrando aí, ó Com quem? E de Edilson E de Edilson E esse som Vai nos envolver Príncipe Negro Vem me dar prazer Vai, Edilson Vai, Edilson Vai, vai, vai Vai brincando Vai brincando Brinca, brinca Brinca, Edilson E de Edilson Brinca, brinca Mega Príncipe Mega Príncipe Ideal dragão da vila, venho pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo dragão ideal E festa, balança, agita que é legal A festa, balança, agita que é legal A festa, balança, agita que é legal A evolução do sorriso Mega Príncipe Pai Jelso 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 Mega Príncipe, esse é show! Mega Príncipe, já está no gosto da galera! Mega Príncipe, efeitos visuais, e uma tecnologia de primeiro mundo. Mega Príncipe, um novo conceito em aparelhagem sonora. Mega Príncipe, efeitos visuais, e,还有no. Mega Príncipe Niltec Vai, velho! Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito calor, eu vou mandando os dias em trás. Oh, 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 só quero dançar, venha a sentir calor. E de Elton. É só amor, vou me carregar a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Soda Mega Príncipe Niltec. Segura, Rafael! Olha assim, ó. Vira o primeiro nos jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá? De lá e vendo para a terra fria. O que eu soube esse bineco? Esse senhor, tô escutando um barulho no Guamá. Sonda a galera, com certeza, tá pulado. Dou um pulo no bairro da queimação. Veio o Edilson e o Diácio, meu irmão. O rock e asma grande! Mega Príncipe, a evolução em tecnologia é New Tech. Ele é o DJ, diga, agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos ver, Santinho, que a galera quer dançar. Ele é quem faz as paredes se mexer. Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. O show do pop e o som, o que comanda é você. Dinho, Dinho, arrepia, Dinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Dinho, Dinho, arrepia, Dinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. O novo Mega Príncipe New Tech. Are you ready? Edilson. Are you ready? Edilson. Are you ready? Are you ready? Edilson. Are you ready? Are you ready? Edilson. Edilson. Arrepia, Dinho, agita, vamos lá. Are you ready? Edilson. 10, time, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Easy autocad. Easy autocad. Easy autocad. Easy autocad. Easy autocad. And I'm going to take you on a tour. No talk was bad. Have a much deeper voice. But from heaven, a much bigger person. That's why I'm going to check out that pod. We're going to start here. Nega Príncipe. Keep you daddy. Take you daddy. Take you daddy. This is the basic foundation of a track. We're going to build things up slowly. Are you with me? Aqui nós vamos. 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 Eu sempre teinei meu coração pra fugir de hoje. Olha a minha galera do Príncipe. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. No, no, no. No, no, no. Como é que canta? Como é que canta? Como é que canta? Como é que canta? Eu vou voltar pra você. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor. Amor. Tchau. 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 E hoje é feriado, vamos estar na sala da César, gente, lá no Forresta Clube, todo mundo convidado! Segura, Bruninha! E hoje é feriado, vamos estar na sala da César. E hoje é feriado, vamos estar na sala da César. E hoje é feriado, vamos estar na sala da César. E hoje é feriado, vamos estar na sala da César. E hoje é feriado, vamos estar na sala da César. E hoje é feriado, vamos estar na sala da César. Bandida não namora Tá minha boca, tu não vai ouvir de arma Bandida da quebrada, bota pôs de normalado Minha xeraca é de mel, eu nem sentei, já tava boa Minha xeraca é de mel, eu nem sentei, já tava boa Alô, Melri, DJ Lohan que tá tocando Soca, soca, minha que delícia vai socar Soca, soca, minha que delícia vai socar Tá comendo e eu tenho que ir pra lá Seu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Alô, Melri, geral soltando o foco e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo É, DJ Lohan Essa é a gente, meu, de produzido, só sanzão Seu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Alô, Melri, geral soltando o foco e eu fudendo E deu jogo, que deu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra me tranco, faz e pra me tranco E volta curtir o baile no corpo Ela sabe que é todo o bagulho todo Interessa pra mim pra pensar no moço A IGN é GMT, esse é o DJ Paulinho E volta curtir o baile no corpo Ela sabe que é todo o bagulho todo Interessa pra mim pra pensar no moço Vem jogando em casa, ninguém gostoso Tô quase, tô terminando comigo Cala, consegue, sabe, tá pedindo Eu não gosto, tô matando, tem que ser tão Joga pra trás, costa, encosta, encosta, encosta Agora é Milpé A IGN é GMT, esse é o DJ Paulinho Seu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo O couro tá comendo, o couro tá comendo A buraquinha não me ligar, a buraquinha não me ligar A buraquinha não me ligar, a buraquinha não me ligar Liberdade, eu tô solteiro, assim pretendo ficar Liberdade, eu tô solteiro, assim pretendo ficar Vou te botar, falar e focar, querer duvidar Tem que botar, falar e focar, querer duvidar Tem que botar, falar e focar, querer duvidar Tem que botar, falar e focar, querer duvidar Ah, 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 ah Joga pra trás, costa, encosta, 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 encosta Mega Príncipe, a evolução em tecnologia é New Tech Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso, gostoso Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso, gostoso Então vai, ela terminou comigo Falou, segue sua vida, vidim Eu não vou te incomodar Vintem 18 é muito novo Mete, mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo Ama, ama porra nenhuma Tu só queria curtir o bailão Cuidiu, cedial, sou tocando Príncipe New Tech e botando pressão Ama, ama porra nenhuma Tu só queria curtir o bailão O Edilson de Aço tocando Príncipe Niltec botando pressão Ama, ama porra nenhuma, tu só queria curtir o bailão O Edilson de Aço tocando Príncipe Niltec botando pressão Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo Príncipe Niltec botando pressão Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo Príncipe Niltec botando pressão Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Ela sonha comigo, dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhou Eu tô na boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa, limpa, se animina o trabalho Ela sonha com o rosto Ela tenta tirar, mas não saio Soquinho na costela Ela pensa, limpa, se animina o trabalho Ela sonha comigo, dormindo Eu tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhou Eu tô na boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soquinho na costela Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força Brasil Tapa no rosto, soquinho na costela Tapa no rosto, soquinho na gut and my 07na Tapa no rosto Vai pros eu de pula, pula e senta taba Até acabar o fogo Fica com força Tapa no rosto, soquinho nakraft Tapa no rosto, soAdamuna Tapa no rosto, soquinho na p¹ Tapa no rosto, sootto na OP Mega Príncipe New Tag Rebola devagar Vai devagarinho 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 Quer os amiguinhos Que tá de PT Se não tiver, digo aquela Nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô De peça Tô comendo várias checas E ela maleta Demais Não me queria E agora Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Piscar de rega Quando você não passar de merota Quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Piscar de rega Voltei, caralho Muito bom dia Muito bom dia Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar Tu tá na gaiola Para malandrar jogando Tu tá na gaiola Os amigos faturando Tu tá na gaiola Vem sentando E eu posso Tá na gaiola Tá na gaiola Tentando E eu posso Tá na gaiola E hoje feriado Tem príncipe na estrada Se cada rola Eu vou te apresentar O melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe E os geladinhos Vão com a gente hoje A pessoa da pé É um verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Fica de infinito Cabelei na rega Ela olhou pra mim Olhei pra ela Eu falei assim Então vem qualquer vez Eu creio Senta, 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 senta Ai droga Ai droga Ai droga Morro do sapo Milter Morro do sapo Morro do sapo Dentro morro do sapo Hoje eu quero perereca No morro do sapo Hoje eu quero xerequinha No morro do sapo Raspadinha, limpinha Raspadinha Raspadinha O quifu O quifu O quifu O quifu O quifu Raspadinha Limpinha Vem pro morro do sapo, raspadinha, raspadinha, raspadinha Vem pro morro do sapo, raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, raspadinha, limpinha, limpinha Limpinha, limpinha, morro do sapo Mega Príncipe Hiltek Mega Príncipe Hiltek E eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo É um convite pra voltar Com loucuras e seduções Meu amor eu quero te entregar É uma loucura sim Do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar A onda agora é Mega Príncipe Miltec Com o rock E as marcantes Manda, ousa, campais Sucesso Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento E esse sentimento está em mim A sinta de caminho está seguindo Aventura Mega Príncipe A evolução em tecnologia É MiuTec Deixa eu encontrar Explícame por que razão não me miras a cara Será que me queres que note que se desamorada Sexta-feira tem príncipe Lá em Manjú Sexta-feira Sábado que vem É o sírio do acará galera Mega Príncipe A evolução em tecnologia É MiuTec É MiuTec Minha rechaça, comigo não farás, com os poemas, com a terra me amas. New Nivem Chamas do passado que nasci de solidão, não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar, também desperdiciar diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou ver você, e lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me ousar, pra me abandonar. Não, não chega de chorar, eu vou te esquecer a dor, não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai que dor, e me faz chorar, quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver. Uma nova vida sem você. Mega Príncipe Miltec Eita, Rafael! Quando você escutar Aqui Sei que você vai lembrar E de Elton Os momentos que passamos juntos E não foi que estou O nosso amor Vamos lá a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Não sinto por tentando parar Guerreirão Olha o senhor Paulo Tato aí no camarote Aí, garçalhando hoje Alô Paulo Parabéns, meu irmão Saúde, felicidade Ainda com a gente Valeu, Paulo Guerreirão Guerreirão Uma emoção É o som do meu amor A saudade só me entra quando eu escutar Guerreirão Poder tão me parar Cês gostam? Cês gostam? Mega Príncipe Miltec Ai, o Henrique no som, né? Ai, Cigarãs Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto, aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com os sentimentos Chegou os nossos sonhos para nos abrir Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Agora a onda é Mega Príncipe New Tech Fazendo toda a diferença E você sabe disso Esse é o Mega Príncipe New Tech O novo Mega Príncipe New Tech Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sorriso a me tocar Como se fossem os carinhos seus Barulho das ondas Sorriso e seus sussurros Hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar Viaja, banheira! E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Mega Príncipe New Tech Perceba Seu nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Toda pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama há tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Liga a cobra E o Super Júnior aqui com a gente Não vou brilhar Ainda com o Chino Mega Bora Júnior Júnior Não finge que já me esqueceu Sabe de qual Eu sei lula Não finge que você perdeu Você perdeu Não me importa se você mora De perto ou bem longe Eu atento a Elecção Mega Príncipe Mil Tag Receba Obrigado GG A gente vai tocando as últimas Mil Tag Mil Tag Tem uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir pensando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão, um ônibus Crito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você Ai a menina dos meus olhos que eu me apaixonei Ai a menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me percoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Os meus corões, os meus pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Segura! Segura! Hoje é terça-feira feriado Onde está no Floresta Clube gente Na Estrada Serraz Bora lá com você Não vai te perder lá no Velo Pesco O sol aquecer Entreguei a você Valeu gente! A próxima e a última! Man,ester Cas não, no Floresta Clube! É a nossa última! Canal Rian Mixedez, a referência em CDs ao vivo no Pará. São amores que terem que matar, machucar o cora. Mega Príncipe New Tech! Mega Príncipe, a evolução em tecnologia é New Tech. Tocou no celular, havia uma mensagem que dizia assim. Agradecer mais a ver o carinho de cada um de vocês. Será que vem e comemoração de mensagem junto com a gente? Obrigado também. É a última! Eita, Rafael! E da nossa vida, nossa história de amor, de tudo que vivemos, que pena acabou. Vocês! São amores que vêm, são amores que vão, são amores que vêm, que matam, machucam o coração. São amores que vêm, são amores que vão, são amores que vêm, que matam, machucam o coração. Música Não tá! Quero mais um nome do meu. Eu sou o Mega Príncipe New Tech. Mega Príncipe, New Tech e Dielson Porque você fez assim Me enganou e só fez me iludir Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você não liga pra mim Mas não me entender Me apaixonei Só vocês, só vocês Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Edilson e Edielson Aqui, aqui No Mega Príncipe New Tech Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Eu já sei que não te quero Toda a galera Obrigado, Júnior E aí? Seu amor não é sincero Bem melhor assim Só pra limpar os ouvidos E bora, vai! Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim A verdade Nada de mais Nossa amiga Léia Pra lembrar Pra ser o Leandro Também com a ser Achei Leandro Vem, meu amor Vem, vem, vem Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa certa Quem me amar Sem magoar Quem vê cara Não vê coração Nosso amor Não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor Pra dar Nossa amiga bonequinha O Anáxio com a gente Obrigado pelo carinho também Com o Chino Chum do Mega Valeu! Quem vê cara Não vê coração Nosso amor Não passa de uma ilusão De nós dois Mega Príncipe New Tag O caso complicado De se entender Aí é muita onda, né? Porque razão Alô, amigo! Coisas tão banais Estragam o Brasil New Tag Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Que brigamos tanto Querida, a gente Tem que se entender Venha ser que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Posso ler o Marcelino com a gente? O homem dos fogos Está na área A mão, Marcelino! Nosso amor Está dilacerando Nossos corações Por favor Não vamos apagar A chama da paixão Para o Bruninho Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Que o filho de canto Está chegando o dono Com a gente O homem do Takaká E o Bruninho Está na área Fala, Bruninho! Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez O amor se fez O amor se fez Mega Príncipe Mil Tent Mil Tent Sua equilíbrio! Vai! Vai, ele gosta! Pra que você que já não me quer Você entende o que é Sou meu homem Eu sou Sou uma mulher Verdade Sei que eu mudo rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Diz Eu sei que eu errei Agora é tarde Pra voltar atrás Amor, seu equipe Impulso com a gente No Racional Está aqui com a gente No Palácio Obrigado pelo carinho Valeu, que me puxou! Olha a região! Então pra que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão E vou Pegue da mão Vai! Conversar Pra tentar voltar Parcero da lei O homem do açaí Tá com a gente Imaginando! Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso Vale tentar Amor Ah Teu sorriso É sempre O meu prazer Vale tentar Amor A cintilante Mais bela É o teu olhar Só você Tem um bom Te iluminar Com o sol E a mais bela Luz do ar Vou levar Flores brancas Pra celebrar Por isso Vale tentar Amor Ah Ah Teu sorriso É sempre O meu prazer Vale tentar Amor Ah Tema Henrique do São, a sua esposa Fabi com a gente, a Mãezona Estou com a gente com o Chino Mega Vocês querem relembrar, né? Vocês querem relembrar! Para amenizar nossa amiga A Efen, a Efen de Tik Tok aqui com a gente Ela e todas as meninas do Rock Sem Fim Estão com a gente com a Emane Obrigado pelo carinho E a Luana também O Mega agora é Rock Mega Príncipe New Tech E os nossos inocentes do Mega Aqui com a gente, obrigado Nossos Príncipes Nossas Princesas A Luana Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Tenta te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço Você do céu Você do céu Aqui com a gente Da GDG Aí a velha guarda A coleção da história Dos irmãos E o seu de El Ligado o céu Olha essa sequência aí Meu irmão Ela vai ter secret Ela só quer Ela só quer await Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver. E de Elson. O que imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. Mega Príncipe. Duro, mas vou ter que assim. Bora pra lá, show! Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for, por ti em algum lugar poder te amar, eu vou sair e com você ouvir. Parceiro Belo Mix, aqui com a gente, a Vanessa também, e a primeira dama, valeu Belo! O Romano e o irmão, viajando nessa Kombi que é o show. E o povo consagrou, é a paixão da galera, tocando. Vem curtir o rock e as marcantes com o Mega Príncipe, Miu Té Té. É uma atrás da outra! Mega Príncipe, Miu Té Té, receba! Mega Príncipe, Miu Té Té, receba! Miu Té 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 Té. Bora lá, budu! E você passar, me imaginei o tempo, meu olhar coração falou. Que você, só você, só você, é meu grande amor, esperei você, só você. Esperei você voltar, minha paixão, você não voltou. Vai, vai, vai! Vem ser Mega, vem ser New Tech e vem curtir o rock e as marcantes. O Romano e o irmão, viajando, é meu grande amor. Se você, 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 você. Obrigado.